Como é uma Bíblia hebraica? Uma Bíblia totalmente no seu idioma original. Bom, eu vou abrir e mostrar para vocês. Primeiro, por que se chama Tanar? Esse H seria um R, Tanar. Porque Tanar, olha só que legal, é uma Bíblia baseada no Codex de Alepo, tradução baseada no hebraico. Então, não é do grego, é original do hebraico. Por que Tanar? Porque é a divisão de Torá, Neviim, profetas, Tuvim, escritos. Essa Bíblia, especialmente, seria todo o Antigo Testamento. E a divisão no hebraico, ela é diferente. Você vai ver que o Velho Testamento termina em crônicas. Vamos lá, mais diferenças. O Gênesis, aqui em português e aqui em hebraico. E assim é todo o livro. Muito bacana, né? Quando a gente abre, a gente abre da direita para a esquerda, assim como é escrita no hebraico. Da direita para a esquerda. Vamos lá. Qual a outra diferença? Nos cursos, às vezes, de hebraico, quando vocês estão estudando comigo, eu explico para vocês que os números, as letras em hebraico, correspondem a números. Por exemplo, letra Dalet é capítulo 4, né? Letra Aleph, por exemplo. Letra Bet, segunda letra do alfabeto, corresponde ao número 2, ao capítulo 2. E assim é toda a Bíblia. Gente, é importante deixar claro aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. E apesar das muitas traduções que existem, a palavra de Deus segue sendo a mesma. Ou seja, se você pegar uma Bíblia hebraica, inclusive ela é muito parecida com a Bíblia que o Ministério da Educação em Israel dá para os alunos. Porque a Bíblia é uma matéria escolar em Israel. É claro que em Israel não vai ter o português como nessa. Você vê que ela é bem grossa, porque cada capítulo tem o português do lado. Isso aqui é algo especial que está já disponível para vocês. Em uma Bíblia hebraica, você não vai encontrar outra palavra. Você não vai encontrar outras histórias. Ah, Adão realmente era Adão e Eva, não era Adão e outra pessoa? Não, não é nada disso. É a mesma palavra, são as mesmas histórias. Mas como é uma Bíblia que é traduzida diretamente do hebraico, ou seja, não houve uma interferência do grego, de outro e qualquer idioma, é diretamente do hebraico, você consegue se aprofundar ainda mais, consegue aprender, você que está aprendendo hebraico, dentro do livro, por exemplo, mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui, Salmos, você vê essa página toda em português, essa toda em hebraico, só que aqui do lado, ó, Terrilim, isso é Salmos em hebraico e assim em cada livro. Jó, como se fala Jó em hebraico? Jô, Jó e Iov, tá? Então, você consegue aprender a pronúncia. Os filhos de Menashe, o que é Menashe? É Manassés. Então, até mesmo os nomes estão no original hebraico. Essa Bíblia em especial, ela não tem o Novo Testamento, porque ela preza o original do hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, não é mesmo? Então essa em especial, ela realmente tem só os escritos que são do original hebraico. Talvez você não saiba, mas a Bíblia que você tem em casa, seja o idioma que for, o idioma original dela é o hebraico. E, claro, alguns livros dentro do Antigo Testamento também foram escritos em aramaico, mas a grande maioria é o hebraico, o idioma do povo de Israel. Então se você quer adquirir, eu deixei um link aqui abaixo, você tem a opção também se é para um presente, se é algo dedicado a você, porque a Bíblia é algo muito pessoal. Eu tenho uma que eu guardo desde a minha adolescência e está velhinha. Então é algo que a gente tem que guardar e tem a opção também no site para você pedir para colocar o seu nome em português e hebraico embaixo. Ou seja, algo especial ficaria aqui, entendeu? Algo especial talvez para você ou para um familiar. Então conseguimos, é bem complicado realmente, muita gente tem pedido. Sara, Bíblia em hebraico, em hebraico. Conseguimos, está aqui em mãos. Se você quiser adquirir, está aqui o link. E qualquer dúvida tem o nosso suporte. Até a próxima.